Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Aqui quem fala é a professora Amanda de História. E no material desta quinta remessa de atividades programadas que vocês receberam traz um texto e exercício sobre um conteúdo novo, o Renascimento. Este tema inicia ainda durante a Idade Média, nos seus séculos finais, e entra num novo período histórico, a Idade Moderna. Este e os próximos conteúdos são referentes a uma série de mudanças que ocorreram na Europa e que tiveram reflexos no mundo inteiro, de forma direta ou indireta. O Renascimento faz parte de um conjunto de alterações que estão ligados às esferas das artes, da ciência, da política, da religião, sendo que estes dois últimos aspectos estão mais relacionados às questões de mentalidade, ou seja, à forma como se pensava e se via o mundo. E como isso foi possível? Se deve principalmente a fatos como as cruzadas, ocorridas entre os séculos XI e XIII, que tinham como motivo oficial a libertação da Terra Santa, região de Jerusalém, lá no Oriente Médio, do controle dos turcos seujúcidas, que eram muçulmanos. Porém, tiveram vários outros objetivos, entre eles econômicos, como o comércio, uma vez que os mercadores abasteciam os viajantes e militares com suas mercadorias, além de retomar o gosto pelos artigos de luxo do Oriente e as pilhagens que também aumentavam a acumulação de riqueza. A consequência das cruzadas foi o fortalecimento do comércio pelo mar mediterrâneo e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia comercial. Esse ressurgimento do comércio com as cruzadas levou à criação de novas rotas comerciais e alguns locais, como as cidades italianas, acabaram se destacando, especialmente Gênova, Florença e Veneza. Ao mesmo tempo, essas rotas também proporcionaram trocas culturais, como é o caso, por exemplo, da chegada à Europa dos algarismos indo-arábicos, ou seja, os números que nós usamos hoje e que tiveram origem na Índia e foram trazidos para a Europa pelos árabes. Mas também levou várias doenças, como é o caso da peste negra, que matou milhões de pessoas no século XIV. Com as mudanças tecnológicas na agricultura, que a gente viu nas remessas anteriores, ocorreu um aumento da população. Mais alimentos geram menos doenças, mais pessoas nascem e chegam à idade adulta. Isso fez com que os feudos se tornassem pequenos e levou muitas pessoas a procurarem espaço nas cidades, levando a uma retomada também do crescimento dos centros urbanos. Mais pessoas na cidade levam a uma série de problemas, como se viu no século XIV, entre eles, a peste negra. Além disso, o século XIV também foi marcado por mudanças climáticas que fizeram com que as safras inteiras fossem perdidas, aumentando a fome e, por consequência, o poder dos senhores feudais começou a ser questionado pelos servos e em muitas revoltas. Outro fator importante foi o aumento do poder dos reis com a formação dos estados nacionais, que é um tema que a gente vai ver mais pra frente, e que também diminuía o poder dos senhores feudais. E isso vai levar a várias guerras importantes, como a dos 100 anos entre a França e Inglaterra e das Duas Rosas na Inglaterra. Entre os séculos XI e XV, muita coisa aconteceu na Europa. Cruzadas, ressurgimento do comércio e das cidades, aumento da população, depois a queda do número de população por fome e doenças como a peste negra, e também das guerras. E tudo isso acaba, então, levando a uma nova forma de entender o mundo, o renascimento. Neste texto que vocês receberam é apresentado o conceito de renascimento e o período em que ocorreu. Então, um movimento cultural desenvolvido na Europa entre os séculos XIV e XVI, que promoveu transformações nas artes, na ciência e na filosofia, contribuindo para a criação de uma nova forma de viver e de perceber o mundo. O primeiro aspecto dessas mudanças é na parte relacionada a essa percepção de mundo. Na Idade Média, como a gente viu, a religiosidade, predominantemente o catolicismo, era o que moldava o mundo. Por isso, chamamos essa forma de ver o mundo como o teocentrismo, que vem do grego, Deus no centro. No Renascimento, há uma mudança. O centro do mundo deixa de ser Deus e passa a ser o homem, dando origem ao chamado antropocentrismo, que significa homem no centro. Quem propagavam as ideias do antropocentrismo eram os chamados humanistas. Uma outra palavra-chave destacada no texto são os mecenas, que eram pessoas que incentivavam as artes, patrocinando os artistas. Neste caso, eram tanto os burgueses quanto a igreja e os reis. Vamos falar dos exercícios, então? Para responder aos exercícios, vocês têm que reler o texto, observar o quadro comparativo entre a Idade Média, teocentrismo, e o Renascimento, antropocentrismo, para poder responder à questão 1, que é sobre o meme. As questões 2 e 3 são para marcar a alternativa correta. Já a questão 4, marcar VOF, e na 5 tem um trecho de uma obra do William Shakespeare, um dos artistas do Renascimento, nascido na Inglaterra. E pede para que você identifique quais características do humanismo estão presentes nesse trecho. A questão 1 e 5 deve ser feita no verso da folha, já as outras, que são de marcar, pode ser respondida no exercício mesmo. Hoje é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a PROF pelas redes sociais. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima! Fiquem bem, se cuidem, até a próxima!